Nesta semana, os policiais da 79ª Companhia da Polícia Militar de Guaxupé participaram de uma missa na Catedral. Na ocasião, foi realizada a coroação de Nossa Senhora das Dores. Ao longo deste mês de maio, a cada dia, uma instituição ou entidade está sendo convidada para as missas diárias realizadas na Catedral. De acordo com nota da Assessoria de Comunicação da Polícia Militar, essa é a segunda vez que os policiais participam da celebração. O paroco da Catedral, Padre Reginaldo da Silva, abençoou os militares e o trabalho realizado pelos policiais.